Então, eu falei, a Kabbalah é eminentemente dialética. Então, às vezes a gente se comenta, por exemplo, vê lá o Hegel, de onde que ele tirou a dialética? Ele não tirou a dialética de Herácton, tirou a dialética da própria Kabbalah mesmo. A Kabbalah, essencialmente, ela é dialética. E não é que ela quer ser dialética em um tempo, quer dizer, dialética ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo é materialista e ao mesmo tempo é mística. Ao mesmo tempo ela é conservadora e ao mesmo tempo ela avança rumo ao comunismo. Ela é sempre dialética ao mesmo tempo. Ela é ao mesmo tempo imanente e ao mesmo tempo transcendente. Isso explica bem, isso vai ficar claro com o esquema do Isaac Lurio. Então, ao mesmo tempo que a Dividade se contraiu e deixou as clipotes lá, essas clipotes são o lado imanente da Kabbalah. E o lado transcendente é aquela parte que ficou o núcleo que não foi esvaziado. Tem um autor agora que não vou saber dizer quem que explicou, mas com base no racidismo, ele cunhou um termo diferente, que segundo ele seria insuficiente dizer para Kabbalah e por um momento racidista, não é nem panteísmo e nem gnose, mas sim os dois ao mesmo tempo. Então, ele cunhou o termo panenteísmo, que é os dois ao mesmo tempo. Panteísmo e gnose ao mesmo tempo. Por isso que nós vamos ver, às vezes, Kabbalah se defendendo ideias opostas, mas não é que eles têm visões opostas, é a mesma visão da Kabbalah, só está realçando um ponto e o outro. Então, por exemplo, isso eu falaria na próxima aula, mas pode ficar claro agora. Então, tem muito Kabbalista que é anarquista, e outros Kabbalistas defendem o Estado forte. Na visão da Kabbalah, você não tem contradição nenhuma, porque os dois ao mesmo tempo. Ele só vai ter um desdobramento na história diferente, que aí o Marx ordenou, o socialismo é o Estado forte. Depois vai vir o comunismo, que é o anarquismo. Então, a Kabbalah, ela é a gnose mais poderosa de todas, principalmente porque ela é a gnose e o panteísmo ao mesmo tempo, que vai ficar imanente na história e vai se desdobrando ao longo da história. Isso eles falam exatamente nesse tempo. Então, a divindade, as emanações vão se desdobrando e vão se revelando ao longo da história, ora ressaltando um aspecto mais racionalista e materialista da Kabbalah, e ora um aspecto mais místico da Kabbalah. Eu peguei aqui uma... assisti uma aula bem interessante, na internet, com um tema bem sugestivo, que é o seguinte, Origens Kabbalistas do Conservadorismo e Liberalismo, do Rabi Asher Crisp. Então, aí ele comenta a visão liberal no sentido americano e conservador no sentido americano, seria o equivalente a grosso modo nossa direita e esquerda. Então, ele diz que na Kabbalah tem exatamente essas duas visões e elas servem ao mesmo propósito. Então, na visão, o Asher Crisp mostrando, então, os conservadores são aqueles que oram para trás. mas eles têm uma visão vertical do mundo, que nos over significa os morros. Estão defendendo uma sociedade mais hierarquizada, com ricos e pobres e tal. E os liberais, que seria a nossa esquerda, aqui nos Estados Unidos não se usa, se usa o termo liberal como o mais comunista nos Estados Unidos. Aqui nós usamos o liberal como conservador. Então, estou usando o termo no sentido americano. Então, o conservador olha para trás, é vertical, se refere aos morros do Zohar. Depois eu vou falar um pouco desses morros no Zohar. Não, falo já. O Zohar tem uma visão romântica. Não, vou ter que falar depois, porque vai vir da visão romântica. Então, olha para trás, que equivale aos morros. O liberal olha para frente, vê o mar. Ele tem uma visão horizontal do mundo. Então, o choque e a tensão entre eles vão ser um choque dialético, tese e antítese, que na tensão deles vai gerar uma síntese, essa síntese vira uma tese, que vai gerar uma antítese, e que depois vai virar uma síntese de novo. Então, na visão da Kabbalah, o conservador e o liberal serve aos propostos da Gnose. São motores necessários para a realização dos projetos da Gnose e da Kabbalah. Então, estaria errado sobre a visão da Kabbalah e só fomentar comunismo no mundo. Completamente errado. Tem que fomentar a tese e a antítese ao mesmo tempo. Esse é o motor da história. Por isso que o Hegel colocou como motor da história justamente a dialética. E o Marx tirou dele. Agora, essas visões conservadoras liberais, que é interessante, elas não são estáticas. Ou seja, o conservador não é sinônimo daquela pessoa católica correta que vê a verdade como imutável, não é? O conservador também vai ter que andar um pouco, porque o destino final é o marco. Então, ele só serve como retardo na corrupção total da Ticum, que eu vou comentar depois, daqui a pouco. Marcelo, você põe, por favor, também, na bibliografia, essa aula que me interessa? Põe, põe, sim. Uma aula bem interessante. Então, o conservador é hoje muito conservador. Aí, daqui a 10 anos, ele já fica mais liberal e o liberal ficou mais liberal ainda. Aí, fica a roda voltando. É interessante que quando a Ticum terminar, esse processo vai terminar. Então, a Kabbalah, ela não ensina um processo eterno para o mundo. Não é uma coisa eterna como, por exemplo, mitos orientais, mitos de um panteísmo mais burro, com o misto do taoísmo, que vê uma eternidade nos ciclos. Não. O ciclo, uma hora, vai terminar com a vinda do Messias, já preparada pelo homem, porque o homem é redentor de si mesmo, e o Messias apenas vai coroar a obra humana, e aí vai terminar essa chave chamada de fim de história. Então, quando qualquer um aí vê o termo fim de história por algum pensador, esse pensador sabe bastante, porque ele está usando um termo cabalista, aí no fim do processo histórico, fim da Ticum. Então, toda atuação da Kabbalah, então, que eles entendem, o mundo é um processo dialético, e agora nós estamos na fase da Ticum, que é a fase da restauração. E essa fase da restauração tem que envolver alta corrupção do mundo para preparar a vinda do Messias. Certo? Está claro até aqui?